Vamos em frente, o juiz Sérgio Moro decidiu nessa quarta-feira que os recibos apresentados pelo ex-presidente Lula para comprovar pagamento de aluguel ao empresário Glaucus da Costa Marques não são materialmente falsos, como afirma o Ministério Público Federal. Isso significa que na visão do juiz não foram adulterados, mas não necessariamente comprovam o pagamento efetivo do aluguel que será analisado posteriormente. O juiz ressaltou que o próprio Costa Marques, identificado pela acusação como Laranja de Lula na compra do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo, admitiu que assinou os recibos. José Maria Trindade, eu comentei isso aqui nesse programa semanas atrás, porque a defesa do Lula ficava falando da assinatura, comprovaram que a assinatura é verdadeira, mas isso nunca estava em questão, o próprio Glaucus da Costa Marques falou que recebeu lá o contador do Lula quando ele estava internado no hospital, assinou os recibos, quer dizer, o papel do recibo é verdadeiro, o papel do recibo é verdadeiro, a assinatura dele é verdadeira, o problema é o contexto da situação, eram três ou quatro anos que eles não pagavam aluguel e aí o José Carlos Bonlai, amigo do Lula, foi preso e eles correram para regularizar a posteriori à situação, então esse é o problema e é isso que o Moro decidiu deixar para a sentença final. A pressa é tanta que eles inventaram a data de 31 de novembro. Exatamente, Zé Maria, a minha visão é que aqueles desvios lá no recibo, como o Augusto está apontando, das datas que não existiam e do São Bernardo de Campo, por exemplo, podem ser uma indicação não de fraude material do negócio, mas da pressa que eles tiveram para conseguir as assinaturas. É isso mesmo, em princípio é vantagem para o ex-presidente Lula porque não configura aí uma fraude documental, não configura um novo crime, mas em compensação o juiz pode considerar, já considerou os recibos como materialmente verdadeiros, não falsos, mas pode usar essa pressa e esses recibos assinados desta maneira como a prova de tentativa de encobrir um produto de um crime, ou seja, a lavagem de dinheiro. É a mesma história do apartamento onde ele disse que não era dele e reforçou a tese de que só tenta esconder um bem quem comprou, quem ganhou, quem comprou esse bem com dinheiro sujo ou quem ganhou esse bem através de uma troca suja. Então, esses recibos são verdadeiros, constarão nos autos, mas serão provas contra o próprio ex-presidente Lula de tentar esconder o dinheiro, ou seja, a comprovação da lavagem, né? Ninguém paga todos os aluguéis no mesmo dia. A turma do Lula está comemorando, daqui a pouco vai comemorar até derrota por contagem baixa, né? Eles comemoram tudo. Augusto, eu achei aqui o trecho que eu estava procurando da decisão do Moro e o Moro disse que é inviável fazer esse julgamento sem se aprofundar nas provas e na apreciação do mérito da ação penal. Abro aspas por Moro, ele é cristalino nesse contexto. Depende a questão da resolução de várias questões de fatos na ação penal. Se dinheiro da Odebrecht de fato custeou a aquisição do apartamento, se Glaucus da Costa Marques foi ou não utilizado como pessoa interposta e quem falta com a verdade acerca do pagamento ou não dos aluguéis, Glaucus da Costa Marques ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele está mostrando aí que tem todo um contexto aí do caso que vai servir para ele julgar se os recibos são ideologicamente falsos ainda. Então, a materialidade é uma coisa diferente dessa pressa que eles tiveram para regularizar a situação. A materialidade é de que os recibos existem e que eles foram assinados e que as assinaturas conferem, né? Mas o contexto é que pode ser julgado contra o ex-presidente Lula e olha, seguramente será assim porque ninguém paga todos os aluguéis no mesmo dia de anos, no mesmo dia e pega todos os recibos de uma vez. Nem em datas inexistentes, né? Exatamente. Só para ouvir te entender, um apartamento que estava sendo usufruído ali pelo Lula há muitos anos sem pagar nada e a investigação mostra que ele foi bancado com propinas da Odebrecht. Aí, de repente, corre para fingir que pagou aluguel aquele tempo todo. Essa é a suspeita da investigação e é isso que o Moro deixou para decidir. Agora, eu vou ensinar vocês com estas dúvidas. Eu vou ensinar vocês com algumas coisas também. Obrigada. Obrigado.